Bom dia! Vamos alimentar os fermentos? Esses fermentos eu alimento todos os dias de manhã É a primeira coisa que eu faço Pra poder fazer a sardou Bom pessoal, sempre me perguntam aí Como é que eu alimento os meus fermentos naturais Aqui no meu trabalho, né? Essa muda, né? Como a gente chama Essa base do fermento natural Já tinha desde que eu cheguei aqui Ó, ele tá bem ativo Já fazem o quê? Quase seis meses, né? Que eu trabalho com esse fermento Esse aqui, ó, como vocês podem ver Ele é mais firme e esse é mais líquido Nós temos dois tipos Eu prefiro esse mais firme pra trabalhar Mas tem receita que pede esse líquido Então eu acabo usando aqui no meu trabalho Tá bom? Eu uso mesmo uma luva E vou alimentando ele, mexendo com a mão mesmo Não uso talher Nem colher nada Essa é a Marine Uma amiga minha aqui do meu trabalho Ela é da Jamaica Ela é chefe de cozinha aqui em um dos restaurantes do trabalho Bom pessoal, essa é a textura, tá? Do fermento que nós chamamos aqui no meu trabalho de stiff starter Nada mais é do que um fermento duro, né? É mais firme, como vocês podem ver aqui na textura, ó Ele é bem firme Eu particularmente prefiro usar esse fermento aqui nas minhas receitas, tá? Mais do que o fermento líquido Que também a gente tem aqui no meu trabalho Tá bom? Algumas receitas aqui do club, do resort Pedem o líquido, né? Mas eu prefiro usar esse daqui Eu acho ele mais prático Esse aqui é o líquido, ó Como vocês podem ver a textura dele, ele é mais líquida Tá? Ele também age super bem, trabalha super bem E como que eu faço pra alimentar? Sempre eu recebo mensagens perguntando Bom gente, o meu fermento aqui é base de farinha e água só, tá? Não tem outros fermentativos como maçã, iogurte, nada Aqui para o líquido, por exemplo Eu alimento ele com 225 gramas de água Se passar umas 2, 3 gramas a mais Não tem problema, tá? Mas eu sempre uso 225 gramas de água E 70... Perdão 180 gramas de farinha de pão Tá? O bread flour Aí eu coloco junto a farinha Junto com uma água E vou mexer, né? Com a ajuda de uma luva Até unir com o fermento que já estava aqui dentro Tá bom? Agora para o fermento mais duro, né? O firme Também é a mesma coisa Só que daí é outra porcentagem de água e farinha Nesse caso aqui Para esse fermento eu já vou utilizar 180 gramas de água Para 300 gramas de farinha de pão Tá bom? Eu vou mexer mesmo com a ajuda de uma luva, né? E até unir junto com o fermento que já estava aqui Lembrando que eu tirei uma parte, né? Para descarte ou para fazer pão Sempre tem que tirar Tá bom? E agora alimentando Isso tem que fazer todo dia, gente É igual a pessoa mesmo Todo dia tem que se alimentar Para manter vivo O fermento é a mesma coisa Para você manter ele ativo Todos os dias você precisa alimentar ele Com uma quantidade de farinha e água Para que ele continue ativo, tá? Lembrando Se você vai fazer pão Hoje ou amanhã Você precisa, ó, tá vendo? Alimentar ele Renovar aqui O nosso fermento, tá bom? Acompanha aí Eu vou fazendo só isso Eu vou unindo a farinha com a água Tem que mexer bem Para tirar todos os grumos de farinha, ó Ele fica uma massa mesmo Tipo massa de pão Mas aqui é só farinha e água Tá bom? Aí ele fica aqui Fora da geladeira mesmo No cantinho ali Na prateleira E amanhã de manhã Quando eu chego Ele está ótimo No ponto de usar Para fazer pão, tá bom? Aqui o líquido É a mesma coisa Eu vou mexendo Até dissolver totalmente a farinha E segue o mesmo processo, tá bom? Eu não sei se a garotar amanhã Sim, sim 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 É um tempo, não é? Sim Sim está vivo? sim, está vivo então é isso pessoal o fermento aqui já está alimentado tá bom? agora eu vou manter um lugar aqui da padaria um lugar fresco e arejado e no final do dia agora é aproximadamente 8h30 da manhã no final do dia eu vou pegar uma parte desse fermento uma mudinha e vou fazer o meu pré-fermento para utilizar na receita de amanhã veja no próximo vídeo que vai ser o pão de sementes que eu vou fazer, tá bom? para saber mais me acompanhe lá no Instagram no Sil The Baker ou no Sil Bololô e eu mostro com mais detalhe lá na minha produção até mais!